A DOC lê a correspondência constante das propostas de ação legislativa nº 70 a 128 de 2020 e de ofícios. Isto posto, a Presidência presta esclarecimento sobre a reunião, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados a proposta de emenda à Constituição nº 64 de 2020, os projetos de lei nº 2.175 e 2.269 de 2020, os requerimentos nº 6.673 a 6.689 de 2020, o requerimento ordinário nº 928 de 2020 e comunicações das Comissões de Agropecuária e de Administração Pública. Proferem discursos o deputado Ulisses Gomes e a deputada Andréa de Jesus. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que o Presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 6.673 a 6.678, 6.680 a 6.683 e 6.687 a 6.689 de 2020. Dá ciência das comunicações hoje apresentadas e defere o requerimento ordinário nº 928 de 2020. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 19 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, convido também a deputada Laura Serrano. Vou convidar aqui o meu querido amigo, deputado doutor Jean Freire, para fazer a leitura da correspondência. Obrigado. Obrigado, deputada Laura, por se disponibilizar a fazer a leitura da ata da reunião anterior. Mensagem do excelentíssimo governador do estado, Romeu Zema Neto. Mensagem nº 103, barra 2020. Encaminhando a emenda ao projeto de lei nº 2202, barra 2020, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo estado para o exercício financeiro de 2021. Mensagem 104, barra 2020. Encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal do estado de Minas Gerais. Nota fiscal mineira. Mensagem 2005, barra 2020. Encaminhando o projeto de lei que altera a lei 18.309, de 3 de agosto de 2009, que estabelece normas relativas aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Cria a agência reguladora do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário do estado de Minas Gerais, Arçai Minas Gerais e da outras providências. Mensagem nº 106, 2020. Encaminhando o projeto de lei que cria o sistema estadual de inspeção e fiscalização de Minas Gerais. Mensagem nº 107, 2020. Encaminhando o projeto de lei nº... Faltando o número desse aqui. Que altera a lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do estado de Minas Gerais e da outras providências. É só, senhor presidente. Obrigado, deputado doutor Jean Freire. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, convido a deputada Laura Serrano, que disponibilizará de 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas parlamentares. Hoje é com muita alegria que eu venho falar sobre um tema tão importante que é o empreendedorismo feminino. Hoje, no mundo todo, a gente comemora o empreendedorismo feminino. 19 de novembro é o dia global do empreendedorismo feminino. E a importância disso, porque é a análise de todas as situações em que a atuação da mulher impacta na economia. E eu acho que isso é um ponto fundamental. Eu, como mulher parlamentar e economista, acho importantíssimo a gente avaliar esses pontos de como o empreendedorismo feminino é fundamental para a nossa economia, para o desenvolvimento do nosso estado, para o desenvolvimento dos municípios. Eu sempre gosto de trazer alguns dados, para poder basear a minha fala. E a gente vê que hoje, no Brasil, nós temos 24 milhões de mulheres empreendedoras. E um outro ponto importante é que 44% dessas mulheres empreendedoras, elas empreendem por necessidade ou por escassez de empregos. E isso se torna ainda mais importante, essa análise e essa reflexão que a gente faz, no momento que a gente está vivendo hoje, em 2020, com a pandemia da Covid-19 e todo o impacto severo que ocorreu na economia, nos negócios, a necessidade do isolamento social, tudo isso, o fechamento dos comércios, das empresas, das indústrias, fez com que esse impacto fosse um impacto extremamente severo. E isso, sem dúvida, que acaba impactando também no empreendedorismo feminino. Como eu disse, quase metade das mulheres empreendedoras hoje no nosso país o fazem por escassez de emprego, por falta de oportunidades ou por necessidade. E um outro ponto que eu gosto de lembrar aqui, e que é importante, é que a gente vê também uma correlação muito grande nas estatísticas, entre o início da atuação das mulheres como empreendedoras e o período pós-maternidade. A necessidade que as mulheres vêm de, muitas vezes, estar próxima dos seus filhos, após o nascimento dos bebês. A gente vê que várias mulheres acabam decidindo por adentrar aí no mercado, no empreendedorismo. Esse é um ponto também fundamental e que, nesse momento, que a gente está vivendo aí de tantas dificuldades, de tantos desafios, acabou sendo uma saída importante, até mesmo na utilização dos mecanismos de inovação para os negócios. E aí a gente tem outro dado interessante aqui. Esse dado é do SEBRAE, uma pesquisa do SEBRAE do mês de setembro, que mostra que as mulheres empreendedoras, elas inovam mais do que os homens, do que os empreendedores em geral. 71% das mulheres utilizam as redes sociais, aplicativos, internet, para poder vender os seus produtos e serviços, enquanto só 63% dos homens usam essas ferramentas. É um montante expressivo, mas mostra que essa ideia da inovação, das redes sociais, também está muito ligada à questão do caráter empreendedor feminino. Um outro ponto importante. Se a gente for avaliar os nossos tipos de empresas atualmente, os microempreendedores, as MEIs, as microempresas individuais, 48% são formadas por mulheres. E das empresas abertas atualmente, apenas 34% são lideradas por mulheres. Então, venho aqui, mais uma vez, defender e incentivar a participação das mulheres, não só em termos de atuação econômica, na liderança de empresas, na liderança de negócios. Recentemente, há poucos meses, a gente teve a primeira capa da Forbes com uma mulher gestante, e que era a CEO do Nubank, que é uma fintech importantíssima, uma empresa da área de tecnologia financeira. Então, mostrando que a inserção das mulheres nos negócios é importante, é fundamental, assim como a inserção das mulheres na política. E aí, eu venho dizer da política, porque a gente sabe, tem, inclusive, estudos do MIT, que é uma das universidades mais renomadas do mundo, Econométrica, que é uma revista científica também muito bem avaliada, que mostram que a aplicação dos recursos públicos, elas estão correlacionadas também com a questão da participação feminina. Quanto maior a participação feminina, mais a orientação desses recursos vai para aquelas prioridades consideradas prioridades pelas mulheres. Então, a maior participação das mulheres na política, ela não é simplesmente pela necessidade de afirmação, mas ela é por causa dos resultados práticos que a gente consegue. Os parlamentos são responsáveis por monitorar, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, que é dinheiro dos impostos que todos nós pagamos, que todas nós pagamos, e também é responsável pelas emendas às leis orçamentárias, pela atuação nessa parte do orçamento que é fundamental. E por isso, que, como eu disse, a gente já tem os estudos comprovando que a maior participação das mulheres, inclusive, acaba condicionando a uma aplicação orçamentária que priorize também aquelas ações que são consideradas prioridades pelas mulheres. Então, dito isso, mais uma vez, volto aqui a incentivar, a encorajar a participação das mulheres nos negócios, a participação das mulheres na política, porque, dessa forma, a gente consegue gerar resultados muito positivos, não só para as mulheres, para toda a sociedade, acho que esse tem que ser um trabalho conjunto. Um outro ponto importante da gente mencionar aqui, essa atuação feminina, não só nos negócios, na política, nos espaços, é importantíssima, porque a gente consegue, com isso também, ao ver essa vontade das mulheres de empreender, de, inclusive, conduzir políticas públicas que sejam mais voltadas para uma liberdade econômica, uma liberdade dos mercados. E eu acredito, as pessoas tendem a ligar, muitas vezes, as parlamentares mulheres a questões sociais, as questões da assistência social. Isso é importantíssimo, sem dúvida, a mulher tem um olhar do cuidado, a gente precisa desse olhar do cuidado na política. Quem está na política, o objetivo, eu tenho certeza, é de melhorar a vida das pessoas e, para isso, é preciso a empatia, é preciso o cuidado. Esse é um perfil que, muitas vezes, a gente atrela ao olhar feminino, a empatia, o cuidado. Mas é fundamental também a gente lembrar que, e aí é um ponto que eu gosto sempre de colocar, que o desenvolvimento social, ele vem também de um dos maiores propulsores que a gente pode ter desse desenvolvimento social, que é a liberdade econômica. A liberdade econômica, ela permite que as pessoas empreendam, gerem emprego, tenham renda. Tudo isso faz com que melhore o nível de qualidade de vida da população. É inegável, quando a gente analisa os dados do mundo, como que os países mais desenvolvidos são aqueles países com maior grau de liberdade econômica. Isso não é à toa. E essa liberdade econômica, como eu disse, é que é uma das maiores propulsoras do desenvolvimento social. E aí eu fecho com esse link tão bonito que a gente tem entre empreendedorismo, entre a atuação da mulher na economia e a necessidade de a gente ter uma maior atuação das mulheres na política. Através disso que a gente vai conseguir colaborar cada vez mais para as melhorias que a gente tanto almeja para a nossa sociedade, para o Estado que a gente quer, para o país que a gente quer. E, por fim, senhor presidente, eu só queria citar aqui alguns grupos de mulheres que fazem toda a diferença nessa questão do empreendedorismo feminino, atuando para ajudar outras mulheres a terem mais conhecimento sobre matemática financeira, a terem mais conhecimento sobre como empreender, sobre legislação. Infelizmente, hoje, a gente ainda tem uma quantidade de regras e de burocracia muito grande para se abrir uma empresa, questões contábeis. E, ao mesmo tempo, a gente tem esses grupos que apoiam as mulheres que querem entrar para os negócios, que querem gerar renda, gerar emprego nas suas cidades. Então, hoje eu cito aqui o Mulheres do Vetor Norte, que é um grupo de mulheres empreendedoras de Belo Horizonte, de todos os municípios do Vetor Norte, que buscam esse desenvolvimento conjunto, esse desenvolvimento empreendedor, essa geração de emprego e renda pelas mulheres. A gente tem no município de Sete Lagoas o Grupo Helenas, que também é um grupo de mulheres empreendedoras que busca a capacitação de outras mulheres para desenvolver os seus negócios. A gente tem aqui em Belo Horizonte o Conselho Empresarial da Mulher Empreendedora, da Associação Comercial. Todas essas iniciativas são importantíssimas, porque a gente precisa, sim, capacitar cada vez mais as mulheres para empreender. É necessário esse conhecimento de gestão de fluxo de caixa, análise dos dados contábeis, os passos que a gente precisa para poder abrir uma empresa. E é ao levar essas informações para mais mulheres que a gente vai conseguir cada vez mais incentivar essa atuação maior das mulheres como empreendedoras. Lembrando que essa autonomia financeira da mulher é fundamental. E aí eu venho falar de um outro assunto grave, mas é importante que seja lembrado, que é o impacto que a falta de autonomia financeira faz em termos de como isso está correlacionado com a violência doméstica. Muitas vezes, agressões ou a mulher não tem a possibilidade de se desvincular de um parceiro que é agressor, porque ela não tem autonomia financeira, não tem para onde ir. A gente sabe que hoje existe uma série de políticas públicas, inclusive com a atuação dessa casa parlamentar para impedir que isso ocorra. Mas é importantíssimo que a gente lembre que a autonomia financeira das mulheres também é uma ação importante para que a gente possa reduzir a violência doméstica, a violência contra a mulher. Então, é isso, seu presidente. Agradeço mais uma vez a atenção dos colegas parlamentares e fecho mais uma vez dizendo que a gente precisa, sim, de cada vez mais mulheres impactando a economia, os negócios, a política, que a gente precisa desse trabalho conjunto para o desenvolvimento da sociedade como um todo, em parceria, claro, sempre com os homens, para que a gente possa ter os melhores resultados para a nossa população em Minas. Obrigada. Obrigada, deputada. Laura Serrano, convido o próximo orador inscrito, o deputado doutor Jean Freire, que disponibilizará de 15 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, colegas deputados que nos acompanham aqui na Assembleia, os que estão acompanhando de maneira remota, aos servidores dessa casa, ao público da TV Assembleia. Senhor presidente, satisfação imensa retornar após meses a essa tribuna. De uma certa maneira, não deixei de usar a tribuna, mas, como eu sempre dizia, diretamente lá do Vale de Ictionha, agora, no momento de pandemia, é a primeira vez que eu subo a essa tribuna aqui. Momento que não foi fácil, que não está sendo fácil, risco aí de nova onda. Eu sou um daqueles que costumo dizer que enfrentei a pandemia em todos os seus aspectos, como parlamentar, que continuo enfrentando, na posição de médico, plantonista, que, com certeza, continuarei também, enquanto necessitarem dos meus trabalhos, na posição de paciente também. Todos sabem que eu me contaminei, graças a Deus, saiu tudo bem. E ainda temos muito o que enfrentar, e cabe a nós, deputados, nós, médicos, todos os profissionais da área de saúde, da enfermagem, todo o corpo da área de saúde, continuar firme nessa luta. aos administradores, aos prefeitos atuais, aos novos, que irão tomar posse no dia primeiro. Mas, senhor presidente, hoje eu venho aqui falar sobre o processo eleitoral. Primeiro, parabenizar os eleitos, a todos aqueles eleitos que fizeram a sua campanha usando da ética, dos bons princípios, usando da verdade, eu digo isso, senhor presidente, que nesse processo eleitoral, quem pensava que ainda, depois do que vivemos no Brasil, há dois anos atrás, no processo eleitoral presidencial, quem pensava que estávamos livres das mentiras, das calúnias, das inverdades, de fake news, olha, é duro ver isso, tão perto, em cidades pequenas, onde as pessoas conhecem todo mundo, onde sabe, com certeza, da índole de um e do outro, e nós presenciamos isso muito. Eu quero aqui destacar o companheiro Daniel Sculpira, reeleito prefeito em Telflotone. Parabéns pela campanha, belíssima, linda, com verdade, com diálogo, do outro lado, não era isso que tinha. Enfrentou grandes inverdades, grandes mentiras, mas a verdade venceu. O Daniel foi vítima de muitas invenções, foi vítima de fake news duras, duras. E eu fico imaginando alguém que cria mentiras em uma campanha eleitoral, se não pensa que, do outro lado, tem família, tem filhos, tem irmãos, tem mãe, tem pessoas que sofrem com isso, mas muitos não se importam. Quero destacar também a campanha da companheira Mar Flávia, em Itaubim, que, do ponto de vista eleitoral, não chegou à vitória, mas foi uma campanha linda, emocionante, dialogando, levando ideias, ela e o professor Wilson Frois, levando ideias, levando propostas à comunidade. enquanto os outros inventaram muitas inverdades, muitas mentiras, fake news. Foi aos montes. E, como eu disse, a gente conhece a índole da pessoa. E isso criou uma revolta na cidade, porque, de uma certa maneira, em momento nenhum é correto e faz bem à democracia o uso das mentiras. Mas, quando é usado no momento eleitoral, e somente numa cidade pequena, onde todos se conhecem, aí é pior ainda. E ela, uma mulher, guerreira, talvez enfrentou mais ainda, e talvez, por ser mulher, enfrentou as mentiras. mas sobre enfrentar com maestria e fez uma campanha belíssima, deixando o seu recado. Parabéns, Marflávia. Você merece aplausos. O povo de Talbim, com certeza, sabe do seu valor que você teve e tem ainda para a nossa cidade. Você não é simplesmente passado nem presente, você também é futuro, com certeza absoluta. Então, parabéns a todos aqueles candidatos a vereadores, vereadoras, a todos os candidatos a prefeitos e prefeitas que fizeram sua campanha com ética, porque a ética é algo que mora dentro de nós, que habita dentro de cada um de nós. E é bonito quando a gente vê uma campanha assim. E parabéns de verdade e desejo uma administração belíssima para aqueles que foram os vencedores. Ainda que não tenham sido um ou outro apoiado por mim ou por outros companheiros, mas o que nós desejamos é o bem das nossas cidades e eu aqui destaco principalmente o Vale de Echonho e o Vale do Mucuri. Parabéns. Esperamos que a partir do dia 1º a cidade se torne cada vez mais um lugar melhor de se viver. Os distritos, as comunidades se tornem cada vez mais um lugar melhor de se viver e que a justiça social habite cada vez mais nesses ambientes. Eu gostaria de destacar, senhor presidente, o crescimento da representatividade que representa as minorias, que defendem as minorias. Nós tivemos a eleição maravilhosa da Duda aqui em Belo Horizonte que fez uma campanha limpa em todos os aspectos, inclusive até onde eu sei nem produzindo material gráfico de papel, de plástico. Parabéns, parabéns, parabéns por essa modalidade de campanha. Nos orgulha e, com certeza, as ideias que eu conheço da Duda, a luta que eu conheço será será uma vereadora que marcará o seu mandato por defesa de todos e de todas. A companheira Macaé, eleita aqui também em Belo Horizonte, a Isa, também aqui, a Bela Gonçalves, a Moara, eleita em Contagem, tantos jovens eleitos no Vale do Jequichon, no Vale do Mucuri, tantas mulheres, a companheira Eliane Moreira em Telflotone e tantas outras, a companheira Jane Carla, mulher eleita na cidade de Pavão, minha querida Pavão, parabéns, parabéns, repito a todos e todas que fizeram a campanha com ética. Queria destacar também a colega médica, companheira Sônia Lansk, aqui em Belo Horizonte, que traz uma modalidade que vem crescendo no nosso país, que é o mandato coletivo com co-vereadores e vereadoras, a Sônia com 10 co-vereadores e vereadoras e eu tive a felicidade de apoiar essa campanha, de estar junto em alguns momentos ou de maneira remota, até presencialmente mesmo com ela aqui em Belo Horizonte. Parabéns, Sônia, eu sei da sua atuação em defesa do SUS, sei que é colega médica, sempre atuou em defesa do SUS, parabéns por essa modalidade e que sirva de exemplo para todos nós, inclusive nós deputados e deputadas, dessa modalidade da coletividade. É bonito um mandato que discute. No nosso mandato nós já chegamos a criar conselhos também eleitos democraticamente entre as comunidades, entre as representatividades, para que nos aconselhe, para que a decisão não seja única somente do detentor ou da detentora do carro. Então, nós acabamos de viver agora o momento mais importante, que eu julgo o mais importante da nossa democracia, Sôr Presidente, o momento eleitoral. Ainda estamos nele, nas cidades, no segundo turno, mas, apesar da pandemia, apesar do momento que o país e o mundo vive, o momento eleitoral ele é muito importante. É o momento de uma que a gente espera que seja a democracia que reine em todas as campanhas, em todas as cidades. Então, parabéns a cada um, a cada uma que desenvolveu tão bem esse papel. Aqueles companheiros e companheiras que não foi possível chegar a viver vitória, mas que enfrentaram também, com ética, com maestria, com dedicação, doando, muitas vezes, parte da sua vida a um processo, não simplesmente esse processo eleitoral, mas a uma cidade, a uma comunidade, para representar uma classe, para representar uma categoria, para representar as minorias, eu deixo os meus mais sinceros parabéns. O nosso mandato continuará firme, sendo aqui nessa casa a voz do Vale, Jequitinhonha, do Vale Mucuri, a força dos vales, e pautando várias questões que diz respeito ao Vale, de Jequitinhonha. Por último, senhor presidente, ao retornar aqui para Belo Horizonte, para participar do processo PPAG, a gente vem observando sempre as mazelas históricas do Vale de Jequitinhonha, e hoje, com a internet, vai chegando, a gente tem outras notícias também. Eu quero aqui, mais uma vez, pedir a sensibilidade para com a BR-367. é um absurdo. Ontem, eu passei por ela mais uma vez, como faço todas as semanas, exceto agora na pandemia, e os buracos aos quais tem que passar por eles todos os dias, pacientes para fazer hemodiálise, pacientes para ser internado em CTI. Imagine vocês um paciente passar todos os, três vezes na semana para o hemodiálise, saindo de Capelinha para a Diamantina, está um absurdo cada vez mais. Passa as chuvas, vem os péssimos tapa-buracos e nada feito de maneira definitiva. Hoje, recebemos um vídeo dessa noite, uma cratera que rompeu também a BR-367 no Baixo Jequitinhonha, impossibilitando, inclusive, os pacientes de chegarem hemodiálise em Itaubim. Então, esses extremos da BR-367 estão um descaso, um descaso. E a cada momento de campanha eleitoral, e não foi diferente esse ano, aparecem fazendo promessas. Dessa vez vai, agora vai acontecer, agora vai asfaltar e não ocorre. E eu digo isso independente de qualquer governo que seja a nossa função e minha especificamente de parlamentar que vivo lá, que moro no Vale de Jequitinhonha, para onde retorno amanhã e para onde, de onde saio na segunda-feira próximo do Prato Belo Horizonte para participar do processo do PPAG e do Assembleia Fiscaliza, para mim ainda se faz mais importante, mais legítimo, lutar, gritar e falar e alardear aos sete cantos o descaso histórico para com o Vale de Jequitinhonha. Eu acho que até os servidores dessa casa já devem, aqueles que não ainda foram no Vale de Jequitinhonha, já, muitos aqui já foram, mas até os que não foram, já devem saber quais são as BRs, quais são as estradas, porque sempre eu falo isso aqui, é um descaso e isso tem a ver com direitos humanos. Enquanto isso estiver acontecendo, enquanto um direito humano estiver sendo rompido, nós estaremos aqui firmes e fortes defendendo aqueles que mais precisam. Muito obrigado, São Presidente, obrigado, colegas. Obrigado, deputado Dr. Jean Freire. Convido o próximo orador inscrito, deputado Coronel Henrique. senhor presidente, deputado Carlos Henrique, deputado Jean Freire, os demais parlamentares que nos acompanham de forma remota, público da TV Assembleia, servidores dessa casa, dia 19 de novembro é um dia muito especial para todos nós. no momento em que o Brasil procura resgatar seus valores, não poderíamos deixar de nessa casa das leis, nessa casa do povo mineiro, prestarmos a nossa justa referência à bandeira nacional. no dia 19 de novembro de 1889, quatro dias depois da proclamação da República, através do decreto número 4, foi reconhecida a nossa bandeira nacional. Símbolo maior da nossa nacionalidade. A bandeira do Brasil identifica o nosso povo do Iapoque aos Pampas Gaúchos, da Amazônia ao Pantanal. É a presença do povo brasileiro, é a presença da nossa pátria em todo o mundo, seja nos esportes, seja nas atividades diplomáticas ou através da presença das nossas forças armadas em diversos países do mundo. Desde o momento da criação dessa bandeira, ela continua invicta em todas as situações em que o Brasil se viu representado. Ela exprime o orgulho de todos nós e deverá ser sempre cultuada. Leis existem e essa Casa, a Assembleia Legislativa, é contemplada como sendo obrigatória a presença, o hasteamento da nossa bandeira nacional que está aqui à minha esquerda no púlpito, fazendo valer a presença do símbolo maior da nossa pátria. E por que a importância disso, senhor presidente? Acredito que todos nós brasileiros devemos resgatar nessa identidade que foi legada pelos nossos antepassados, a certeza de nessa simbologia, uma simbologia simples, mas com um significado enorme que acompanha a evolução das nações. Desde a antiguidade, os homens procuraram simbologias e a partir do século XVII, o século XVIII, após as revoluções burguesas, que as bandeiras ganharam forma e ganharam valor nas diversas nações. As bandeiras estiveram sempre presentes, mas às vezes significavam coisas ou equipamentos ou barcos e a partir do momento que passaram a simbolizar a força de uma nação, ela ganha essa representação no nosso país. Junto com o hino nacional, com as armas da República, com o selo nacional, ela compõe os nossos símbolos nacionais. E a presença de frase muito marcante na sua composição, que é a frase Ordem e Progresso, um lema positivista que buscava sempre entender que a sociedade para viver em bem-estar deveria seguir normas, deveria seguir leis, deveria seguir ordens. E essa Casa, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, é um símbolo, um símbolo das leis, um símbolo da disciplina do povo de Minas Gerais. Nessa Casa, nós cultuamos a ordem, nessa Casa, nós primamos e temos por objetivo o progresso de Minas Gerais e o progresso do Brasil. Nesse simbolismo e nessa frase de Ordem e Progresso, nós temos a força que nos dá a direção de como conduzir os nossos trabalhos aqui no dia a dia. Os valores morais são imutáveis. Nós podemos mudar tecnologias, nós podemos mudar currículos escolares, mas os valores morais de uma nação são imutáveis. Aquilo que nos acompanha como sociedade. E é isso que nossa bandeira exprime com muita singeleza, mas com um significado muito marcante que não poderia deixar de ser respeitado no dia de hoje. Nesse meu depoimento, senhor presidente, eu coloco aqui a minha preocupação que as leis relativas aos nossos símbolos, relativas aos nossos valores, estejam presentes também na nossa educação. Como um compromisso, mesmo antes de ser eleito e tomar posse nessa Assembleia Legislativa, eu assumi um compromisso de trabalhar para manter e resgatar os valores da família e da pátria na educação. Como símbolo dessa atuação, como primeira ação parlamentar, eu protocolei esse requerimento de 3 de fevereiro de 2019, é o requerimento número 4 de 2019, em que eu solicitava à Secretaria de Estado da Educação que fiscalizasse e fizesse cumprir a lei que prevê que nas escolas públicas e particulares do Estado de Minas Gerais. Nós tenhamos uma vez por semana a hora cívica, o instante cívico em que é cantado o hino nacional e hasteada a bandeira do Brasil. Fruto dessa minha solicitação e de requerimento que foi aprovado na Comissão de Educação dessa Assembleia e encaminhada pelo nosso presidente ao governo do Estado, a Secretaria de Educação encaminhou um ofício para todas as escolas me permitam fazer a leitura. Belo Horizonte, com a satisfação de cumprimentá-la em atenção ao pleito constante do requerimento número 4 de 2019 de autoria do deputado Coronel Henrique, reportamos à vossa senhoria para informar que, considerando o disposto na Lei 14.386 de 29 de outubro de 2002, que normatiza sobre a promoção do instante cívico promovido pelos estabelecimentos públicos e privados da educação básica, integrantes do sistema estadual de ensino, com hasteamento das bandeiras nacional e estadual e execução do hino nacional. Considerando a necessidade de orientar as escolas sobre a implementação dos conteúdos e temáticas curriculares transversais, que também fazem parte do processo de ensino e aprendizagem e da formação integral dos alunos para a vida cidadã, desenvolvidos pela escola de forma interdisciplinar, considerando que a formação para a vivência plena da cidadania inclui, ao lado do desenvolvimento das capacidades relacionadas à área cognitiva, a construção de princípios e valores universais e fundamentais à convivência social e afetiva. Considerando que a formação de valores cívicos é um dos aspectos a serem desenvolvidos na educação integral dos alunos, a Secretaria Estadual de Educação orientou as escolas estaduais dentro de um contexto de formação integral do aluno em que a análise e a discussão de cada verso do hino nacional do momento histórico de sua composição, aspectos biográficos dos seus autores e outros aspectos históricos do Brasil e do Estado. Por fim, considerando que a escola pública é uma instância onde se configura a organização e execução de um trabalho pedagógico participativo, cujos atores, diretores, especialistas, professores, alunos e demais membros da comunidade escolar representados pelo seu colegiado escolar são corresponsáveis pela execução e acompanhamento das ações que compõem o seu projeto pedagógico, solicito que acompanhem e monitorem o desenvolvimento das ações escolares, bem como daqueles legalmente instituídos. Assina a chefe de gabinete da secretária de Estado de Educação. Nessa ação, apresados parlamentares, nós verificamos que todos nós, fiscais da lei, fiscais da execução de boas normas, devemos nos esforçar para que visitando as escolas do Estado de Minas Gerais, verifiquemos se essa normativa está sendo executada, verifiquemos se as nossas diretoras, se os nossos professores, diretores e professoras, possuem instrumentos para fazer valer esse momento tão importante na formação dos nossos jovens. Visito as escolas de Minas Gerais, verifico sempre em loco se existe esse momento tão importante e de um simbolismo todo próprio, que deve ser destacado especialmente no dia de hoje, dia da bandeira do Brasil. Tenho a certeza, senhor presidente, que através dessas ações simples, nós conseguiremos resgatar o que a nossa nação perdeu um pouco nos últimos tempos, nos últimos tempos, aquele sentido de amor à pátria, aquele sentido de amor à bandeira do Brasil. A nossa bandeira não é para ser só glorificada e homenageada nos eventos esportivos, e sim no dia a dia, pois ela nos mostra o futuro de uma nação que todos nós, nossos filhos e nossos netos merecem viver. Tenho a certeza que através de ações concretas dessa Assembleia Legislativa poderemos cooperar para que tais valores sejam fortalecidos e resgatados. Senhor presidente, tenho a certeza, o senhor, como já foi secretário de esportes, de estádio de esportes, o senhor tem a convicção da importância do esporte na formação da nossa nacionalidade. E o segundo tema que venho tratar é justamente a importância do esporte na formação do caráter dos nossos jovens e das nossas crianças. O esporte é uma ferramenta fundamental para que todos nós, investindo no esporte, estaremos economizando em saúde, estaremos economizando com segurança pública, pois o jovem que está no esporte, ele está afastado das drogas, ele está afastado da criminalidade e ele desenvolve atributos na prática esportiva que agregam valores ao cidadão, como a disciplina, a camaradagem, o espírito da convivência social, o saber perder, as regras do esporte traduzem numa sociedade poderosa. e eu tenho a certeza, senhor presidente, que os países de primeiro mundo nos dão exemplos de investimentos no esporte, de investimentos em práticas esportivas. Está na hora de copiarmos modelos de excelência. Tanto o Brasil, mas especificamente o nosso estado de Minas Gerais tem relegado a um segundo plano, investimentos na área de esporte. E, nesse dia todo especial, antes de encerrar, eu gostaria de convidar a todos para que hoje, dia 19 de novembro, às 20 horas, numa sessão especial nesse plenário, nós iremos homenagear o Minas Tênis Clube pelos seus 85 anos de fundação. O Minas Tênis Clube é uma referência nacional e internacional de prática esportiva. carrega no seu lema o esporte, a educação, o lazer e a cultura, sabendo que, integrando e levando essa filosofia para fora dos muros do Minas Tênis Clube, eles conseguirão interferir na melhoria da nossa sociedade. Então, com muita justiça pelos seus 85 anos completados no último dia 15 de novembro, nós solicitamos a presidência dessa casa e hoje será prestada essa justa homenagem. Na certeza de que o esporte e a bandeira incluídos no mesmo hall é o simbolismo que todos nós precisamos. Trabalhar com as coisas simples, trabalhar com os pequenos detalhes, é a certeza de uma nação poderosa, é a certeza de um Estado mais justo e isso que o povo de Minas merece. Deputados preocupados com o futuro de Minas Gerais, deputados e deputadas envolvidos com todas as causas inerentes à nossa sociedade. A educação das nossas crianças através do esporte é um dos objetivos do meu mandato. como integrante da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude dessa casa, apresentei um projeto de lei com o nome Minas Forte no Esporte em que procuraremos levar o esporte para mais escolas estaduais, escolas públicas de Minas Gerais no contraturno escolar em parceria com as Forças Armadas. Com essas palavras, senhor presidente, fazendo valer o princípio da liberdade de expressão, quero dizer, Brasil, acima de tudo e nossa bandeira jamais será vermelha. Muito obrigado. Obrigado, deputado, coronel Henrique, parabenizá-lo pelo importante trabalho realizado na Comissão de Esporte defendendo o esporte em Minas Gerais. Convido a deputada Ana Paula Siqueira para fazer outra palavra, terá 15 minutos. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas e colegas deputados, deputadas, boa tarde, povo mineiro que nos acompanha nessa sessão, a toda a equipe técnica também aqui presente. É um prazer retomar a fala aqui do nosso plenário após tantos meses de funcionamento absolutamente remoto em função da crise sanitária do Covid-19 e é realmente muito importante retomarmos a esse espaço tão importante da nossa política do Estado de Minas Gerais. E eu quero fazer aqui uma menção à fala do deputado Coronel Henrique que me antecedeu. Eu estava agora, estava presidindo a Comissão de Prevenção e Combate às Drogas e discutimos muito lá a importância do incentivo à política de esportes como política de prevenção ao uso das drogas. Então, de fato, é uma matéria extremamente relevante. Hoje nós temos muitas datas importantes e eu vim aqui destacar a importância de algumas delas. Essa semana é uma semana que participamos e que estamos mobilizados em algumas discussões fortes, importantes e que marcam também a história do nosso Brasil. Eu quero destacar aqui, iniciando o Dia Global do Empreendedorismo Feminino, a deputada Laura Serrana que foi a primeira hoje a fazer seus pronunciamentos, trouxe diversos dados e eu quero reforçar a importância desse movimento do fortalecimento do empreendedorismo feminino, uma pauta que vem crescendo, mas que precisamos que o Estado e que as políticas públicas também pensem nesse fortalecimento. E eu me recordo muito bem que no dia 23 de maio de 2019, nós realizamos aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, sobre a minha presidência e também o requerimento de minha autoria, uma audiência pública que discutiu com o Estado exatamente essa temática do empreendedorismo feminino. Recebemos para essa audiência a consultora do SEBRAE, Laureana Viana, recebemos a representante do Conselho da Mulher Empreendedora de Timóteo, a G. Moraes, recebemos também a delegada de Polícia Civil, delegada Ana Paula Balbino e a professora da UFMG, Maria Antonieta. Foi um debate muito interessante, rico, descobrimos, inclusive, através da fala da doutora Laureana Viana do SEBRAE, que existe uma desigualdade em relação às mulheres quando elas tomam recursos emprestados nas unidades bancárias, no sistema financeiro, para as mulheres ainda há uma cobrança de juros maior do que se cobra para a população masculina e a gente percebe aí também mais uma vertente de desigualdade quando a gente pensa nas mulheres e nos homens, mas o importante é considerarmos que essa é uma pauta que está tomando cada vez mais espaço e que cada vez mais chama a atenção dos nossos representantes da política. E é muito importante porque as mulheres, mais uma vez, também, quando a gente faz o recorte do empreendedorismo, são as que mais empreendem. E nós precisamos, através dessa força motora, não só na economia, mas também que busque elevar a autoestima das mulheres, que busque dar a elas outras condições, a gente precisa desse fortalecimento. No início desse semestre, nós aprovamos aqui na casa um projeto de minha autoria, que agora é lei no Estado, que é a criação do Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e estamos trabalhando a regulamentação dessa legislação. Eu espero que muitas mulheres possam ser contempladas com a priorização no Banco de Empregos, que é uma das formas que nós temos de superação da violência, especialmente a violência doméstica. E quanto mais mulheres puderem empreender, estiverem condições de gerar suas empresas, seus micronegócios, e gerar também, com isso, emprego e renda, nós teremos oportunidades de trazer mais mulheres para o centro das nossas discussões com altivez, com presença, com alegria e com respeito. Então, hoje é uma data também muito importante que eu não poderia passar aqui nesse plenário sem deixar de destacar. E como nós estamos na semana pós-eleição, eu trouxe também alguns dados relativos à participação das mulheres nesse processo eleitoral de 2020. E eu quero aqui parabenizar todas as mulheres que participaram, que se colocaram no processo eleitoral, com coragem, diante das urnas, num momento também muito difícil, num momento dessa profunda crise sanitária, onde existia uma tremenda dificuldade de comunicação, de acesso às pessoas. Nem todos os candidatos e candidatas estavam 100% preparadas para uma lida quase que 100% digital, mas as nossas mulheres, elas foram corajosas, elas entraram para esse processo com a vontade verdadeira de ocupar esses espaços, de levar a pauta política, dos municípios e disputaram as eleições. Não é fácil, não foi fácil, mas é muito importante e foi muito importante a participação de cada uma que se colocou nesse processo em busca da ocupação desses espaços. Tivemos um crescimento da participação feminina no Brasil. Aqui em Belo Horizonte, nós tivemos um crescimento quase três vezes na Câmara Municipal de Belo Horizonte, saímos de quatro vereadoras para onze vereadoras e esse crescimento se deu Brasil afora. Eu aproveito aqui para cumprimentar e desejar a todas que tenham aí um belíssimo mandato. Ainda será necessária muita luta, muita garra. Infelizmente, o ambiente da política ainda é um ambiente que traz profundas marcas históricas no nosso Brasil, como conservadorismo, como machismo e mesmo exercendo o mandato, eu já antecipo para todas as mulheres, será necessário muita garra e muita luta. Mas quero cumprimentar aqui em nome de todas as eleitas à vereadora Duda Salaberti, pessoa que já conheço de longas datas, conheço sua militância na área da educação, na área da inclusão e que representará Belo Horizonte, sendo aí a deputada mais votada da nossa história. A partir do ano que vem, Belo Horizonte ocupa a segunda Câmara Municipal com a maior representatividade de mulheres. Está à nossa frente apenas Porto Alegre. Então, realmente merece aqui o nosso destaque. E vou fazer uma saudação especial a todas as redistas que disputaram essas eleições. A Rede Sustentabilidade é um partido que traz na sua composição a participação paritária da mulher e do homem, que compõe a direção do nosso partido como porta-voz e sempre um homem e uma mulher no cargo de direção máximo do partido. E eu quero cumprimentar todas nas pessoas e aqui nas comissões provisórias de Timóteo, de Januária, de Cambuquira, mas saudar a todas e todos que participaram desse processo. É importante também destacar que mesmo com todos os esforços, com toda a presença, com toda a firmeza, os resultados eleitorais no que diz respeito à presença da mulher na política, são tímidos em relação ao nosso percentual na população. Nós, mulheres, somos 52% do eleitorado brasileiro. Em todos os eleitos, as câmaras municipais, 16% são mulheres. Houve um avanço em relação a 2016, naquele momento foram eleitos 13%, 13,5%. Então, a gente percebe aí uma alteração, mas ainda precisamos nos fortalecer para os próximos processos, para alcançarmos aí um percentual ainda maior. Segundo o site Nexo, 6,3% dos vereadores eleitos no último domingo são mulheres negras. eu queria aqui parabenizar e destacar a participação da agora vereadora Carol D'Artola, primeira vereadora negra de Curitiba e eu sei quão significativos são os passos dados por essas mulheres negras que se colocam à disposição para as eleições porque em Minas Gerais que completa esse ano 300 anos de história é a primeira legislatura que nós temos deputadas negras. eu sou uma dessas deputadas com muito orgulho com muita responsabilidade na representação que a gente faz aqui na casa e conto também com as minhas colegas mulheres negras Andréia de Jesus e Leninha. Quero que também parabenizar a Ana Lúcia Martins a primeira vereadora negra eleita em Joinville que aliás em seu primeiro dia pós eleição já foi alvo de ataques racistas e é muito preocupante o quanto nós vimos também nessa eleição a violência contra as mulheres candidatas ocorreram diversos fatos lamentáveis em relação à violência política contra as mulheres e agora eu trago aqui a discussão do racismo logo nesta semana em que ontem nós marcamos o dia de luta antirracista e amanhã vamos comemorar o dia da consciência negra ontem foi o dia nacional de combate ao racismo e amanhã é o dia da consciência negra e eu não posso deixar de fazer uso desse espaço hoje para mencionar essas datas tão importantes sendo eu mulher negra da periferia de Belo Horizonte e que venho juntamente com as minhas demais colegas deputadas e com todas as outras mulheres negras que assumem esse espaço de representação política lutar por mais políticas públicas lutar contra esse racismo estrutural e institucional que infelizmente vem se apresentando inclusive como uma crescente no nosso estado e no nosso Brasil e é impossível falar dessas questões do racismo do racismo estrutural sem linkar as questões das desigualdades social que ainda existe e muito eu trouxe alguns dados aqui eu vou lê-los brevemente em 2019 a população branca recebeu em média 56,6% em relação à população negra esses são dados que são do IBGE agora na pandemia nós temos os dados aqui bom seria que não tivéssemos nenhum dado relativo às mortes mas nós temos aqui também um outro dado que nos chama muita atenção que nos preocupa que a cada três brasileiros hospitalizados pelo Covid um morreu enquanto em cada quatro bancos um morreu isso aqui também demonstra um pouco dessa desigualdade o quanto a nossa população negra é majoritária no nosso Brasil nós fizemos inclusive aprovamos aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que agora já é lei no Estado que obriga o Estado a incluir dados de raça e cor nos protocolos de atendimento à saúde projeto que também é um projeto de autoria das três deputadas negras aqui da casa Andréa de Jesus Leninha e eu e fizemos esse projeto porque os dados de saúde presidente sobre a população negra eles não são registrados então nós ainda temos uma subnotificação em relação a essa população outro dado que eu coletei sobre as questões de desigualdade o IBGE indicou ao todo pensando aqui no desemprego o desemprego entre os pretos ficou 17,8% e entre os pardos foi de 15,4% já com os brancos o desemprego foi na ordem de 10% então que mais uma vez demonstrando aí que a desigualdade ela realmente também recai sobre essa população o monitor da violência em parceria com o site G1 com o núcleo de estudos de violência da USP e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que três a cada quatro assassinatos ou seja 75% de todas as mulheres assassinadas são negras também um percentual muito muito grande e o que eu quero dizer gente são muitos os desafios as lutas ainda precisarão ser muito intensas são muitos paradigmas a serem quebrados e isso é todo dia é toda hora as políticas públicas e as respostas do Estado elas precisam de uma mudança na cultura da sociedade e isso é para ontem porque nós estamos falando aqui ao fim e ao cabo de vidas de vidas que se perdem só para encerrar presidente dizer que nessa semana tão importante da luta contra o racismo e do dia da consciência negra nós precisamos dizer que as vidas negras importam sim e faz parte sim do parlamento tratar desse assunto e faz parte sim dos nossos governos de zelar pela vida de toda a nossa população especialmente essa população que também é a mais vulnerável no nosso Estado e no nosso Brasil para encerrar eu quero chamar a atenção aqui mais uma vez para as questões que perpassam a Copasa nessa empresa pública que inclusive está acontecendo agora uma manifestação puxada pelo Sindagua que a Copasa ela investiu um terço do programado inclusive eu fiz esses questionamentos aqui na casa já em algumas oportunidades fiz inclusive nessa semana em arguição ao presidente da Arçai Antônio Claré e precisamos de que o Estado e de toda a população se atende aos serviços prestados pela Copasa que são que é um patrimônio da nossa população só para encerrar presidente quero aqui parabenizar a casa pela retomada dos trabalhos semipresenciais e parabenizar toda a nossa equipe técnica pela agilidade na adaptação do Silege que hoje nos permite outras modalidades inclusive muito obrigada uma boa tarde a todos e a todas que nos acompanham obrigado deputada Ana Paula convido o próximo orador escrito deputado Virgílio Guimarães que disponibilizará de 13 minutos muito obrigado presidente Carlos senhoras deputadas senhores deputados a minha inscrição ela se referia inicialmente a a discussão sobre alguns aspectos importantes que devemos discutir e votar na elaboração do plano plurianual é do chamado PPAG que vai vigorar a partir do ano que vem por mais três anos mais diante até dos temas que foram algo que de discurso que me antecederam são temas absolutamente importantes e atuais a questão da participação da mulher e também uma saudação a bandeira nacional hoje é o dia da bandeira eu não poderia deixar de abordá-los mesmo que mais rapidamente a bandeira nacional quem aqui me somo aqueles que fizeram homenagem a ela ao coronel Henrique que é um amigo que conheci um representante das forças armadas forças armadas deve ser sempre um orgulho para todo cidadão de qualquer país são os defensores do país dedicam sua vida dessa defesa isso por isso mesmo as forças armadas elas não são de natureza política elas são de natureza de estado que representam a nacionalidade tal como a bandeira tal como a bandeira e é sobre isso que eu queria falar um pouco também lembrar inclusive a questão da participação da mulher o Brasil já foi governado por mulheres durante o império nós tivemos a princesa Isabel que foi regente substituiu seu pai licenciado portanto ela que estava no poder até quando assinou a lei áurea daí a autoria da abolição é atribuída corretamente a quem assinou a lei que aboliu a escravidão do Brasil no dia 2 de setembro de 1822 o Dom Pedro que era o príncipe regente do Brasil ele estava licenciado pela viagem que fazia a São Paulo a Santos a São Paulo e quem se encontrava na regência era a Imperatriz Leopoldina e ela no dia 2 de setembro assinou a independência do Brasil o dia da independência do Brasil portanto deveria ser um gesto de não de de antimachismo que acabou o machismo prevalecendo mas um gesto de fidelidade histórica quem assinou foi a quem era regente daquele dia que foi a princesa Leopoldina no dia 2 de setembro que é o dia efetivamente da independência do Brasil ela mandou uma comissão comunicar ao Pedro seu marido que estava em viagem no dia 7 de setembro foi comunicado não sei se deu aquele grito de independência ou morte aliás isso apareceu anos mais tarde quatro e cinco anos depois é que se lembrou que o Brasil tinha sido independente no dia 7 de setembro até lá essa data não existia uma expressão de machismo e de tentativa de valorizar o imperador que estava com sua popularidade em decadência é que se inventou esse dato que excluiu a mulher a mulher da história do Brasil que excluiu a mulher a palavra independência é uma ótima cópia não me recordo aqui depois se alguém consulte de um dos participantes da independência dos Estados Unidos que falou isso é a liberdade do país o morte liberdade no sentido de ser independente da Inglaterra o morte vem de lá e depois alguém escreveu essa frase mas eu falo isso que quando o Pedro I encomendou ao Debré desenhar a bandeira nacional o pintor Jean-Baptiste Debré estava no Brasil fundou a Academia de Belas Artes fez um trabalho magnífico no Brasil ficou no Brasil durante sei lá 10, 15 anos não consultei nada exatamente sobre isso mas ele foi convidado a desenhar a bandeira do Brasil e ele fez o plano de fundo que era um retângulo verde e em cima do retângulo verde um losango amarelo o amarelo com homenagem direta direta à Leucaldina era a cor oficial da Leucaldina a autora da independência da nossa bandeira tem uma arela não é o ouro as riquezas isso aí é a história que vem depois mas a bandeira de Debré que deu base atual à bandeira nacional ela tem uma referência à mulher a Leucaldina tanto que os dragões da independência eles usam a cor vermelha e branca por causa da independência assinada por Leucaldina a vermelha e branca são as cores da Áustria é país de origem da imperatoria da Leucaldina portanto uma mulher injustiçada de todas as esposas de imperador e chamada imperatriz do Brasil a única que teve ação política efetiva durante toda a sua existência aqui no Brasil nunca abandonou a sua luta libertária e portanto é uma figura injustiçada e que agora no resgate que nós tivemos também na própria luta da Inconfidência Mineira a mulher injustiçada a Hipólita Jacinta foi a única mulher inconfidente as esposas as amadas as musas dos poetas são lembradas Marília disse eu por aí vai mas aquela que efetivamente lutou e efetivamente participou por ela mesma no lugar lembrada a mulher tem o seu pai na virada e essa reconquista da mulher agora nesse momento é fundamental nesse sentido nós tivemos nas eleições das grandes cidades nenhuma das grandes cidades foi teve uma mulher eleita nós temos três que estão disputando em segundo turno a Marília em contagem nós temos também em juízo fora a nossa companheira também candidata em termos de Uberaba também candidata em segundo turno ambas a Margarida em juízo fora e esqueço aqui mas em Uberaba uma empresária presidente da FIENG de lá da região Abreu esqueço aqui o primeiro nome dela aqui faço também homenagem pela passagem para o segundo turno então o avanço que nós estamos assistindo da participação da mulher da mulher negra é muito importante e inclusive lembro que na bandeira nacional está presente a mulher mesmo que não lembrada nunca lembrada nunca se refere ao amarelo de Leopoldina é que assinou a independência do Brasil isso fica obscurecido a bandeira do Brasil que já foi vermelha é a primeira bandeira de Deodoro ela retira desse losango amarelo tinha as armas do império ele manda retirar as armas do império e no lugar colocar a estrela em goles que é a estrela vermelha durante dois dias ou três dias a bandeira brasileira ela tinha no lugar do azul desse globo azul tinha a estrela em goles que é exatamente a estrela que é usada por muitos inclusive pelo PT é exatamente a estrela do PT que ostentava e essa cor goles goles é hieráldico significa vermelho faz parte das armas nacionais como bem sabe o coronel Henrique e todos que cultuam os símbolos nacionais eu como ele sou nas armas do Brasil as armas da república a estrela em goles está presente a estrela vermelha quem observar as armas nacionais vai ver rebrilhando e isso é de uso intenso no exército nacional no exército brasileiro é um símbolo oficial a estrela vermelha a estrela em goles faz parte do decreto de Deodoro e do Marechal Deodoro um herói das forças armadas do Brasil ele não só colocou a estrela em goles a estrela vermelha da bandeira depois ele retira da bandeira e coloca o globo com o dístico de Augusto Conte o positivista e eu não sei bem porque lamento que tenha sido cortada a palavra amor porque o a frase completa de Conte é amor ordem e progresso não é só e aliás a ordem não é um fim ela é a base amor como princípio a ordem como base progresso como fim a finalidade é o progresso a ordem é a base para você alcançar isso desde que eu tenha amor e me apoio na ordem para objetivar o progresso 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 social progresso econômico o progresso em todos seus sentidos por isso rendo aqui as minhas homenagens a bandeira nacional mas também lembrando de que não é um único símbolo nacional o selo nacional também o é bem como o hino o hino nacional e as armas da república onde a estrela vermelha está presente e refugindo ali a estrela iguales que é a estrela vermelha ela está presente portanto nada essa questão contra o vermelho não sei bem porque o Brasil tem o vermelho como uma cor também oficial ali na nossa e um dos nossos símbolos nacionais já tendo sido inclusive parte da própria bandeira na ordem de serviço não como bandeira oficial como também a bandeira republicana que consta nos arquivos aí ela apenas foi assisteada no navio que levou o exílio e a família imperial mas nesse sentido não foi oficial também ela foi apenas uma ordem de serviço enquanto não houvesse a bandeira que passou a existir em 2019 de novembro de 1889 aquele aquele símbolo do império tinha que ser recoberto era eu creio que ele fez isso pela facilidade pega qualquer pano vermelho recorta a estrela cola por cima era a nova bandeira até a bandeira que foi finalmente aprovada como acabou meu tempo eu me escrevo já a seguir na próxima sessão falarei sobre as emendas que apresentarei ao nosso plano plurianual o PPAG muito obrigado presidente mas fica aqui a minha homenagem as mulheres e minha homenagem a bandeira nacional de uma maneira especial a imperatriz leopoldina tão injustiçada pela nossa história obrigado deputado virgílio guimarães deixo aqui o meu fraterno abraço a vossa excelência esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com primeira fase da ordem do dia compreendendo a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comissão especial para emitir pareceres sobre a proposta de emenda a constituição número 64 2020 do deputado Eli Tarquino e outros que altera o artigo 161 da constituição do estado altera as regras constitucionais relacionadas a execução orçamentária e financeira especialmente quanto aos limites de abertura de crédito adicional no curso do exercício financeiro pelo bloco minas tem história deputado efetivo inácio franco suplente professor cleiton pelo bloco liberdade progresso deputado casso soares efetivo suplente zé guilherme pelo bloco sou minas gerais deputado efetivo gustavo valadares deputado raul belém suplentes deputado roberto andrade e o deputado betinho pinto coelho pelo bloco democracia e luta efetivo deputado andré quintão suplente deputada beatriz serqueira designo as comissões a comunicação a comissão de saúde comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 18 novembro de 2020 ciente publicse requerimento ordinário 927 2020 deputado coronel henrique outro solicitando a convocação de reunião especial para comemorar os 85 anos do minas tênis clube a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a especial de logo mais as 20 horas destinada a comemorar os 85 anos do minas tênis clube levanta-se a reunião boa tarde a todos você acompanhou o deputado carlos henrique encerrando a reunião ordinária de plenário no início da reunião foram lidas mensagens do governador romeu zema com projetos que tratam entre outros assuntos de emendas ao orçamento do estado política de estímulo à cidadania feminina